Olá, eu sou o Guilherme do M. Kelly e adoro animais. Se você também tem um bichinho de estimação e quer vê-lo feliz e saudável, fique de olho nas dicas que eu vou trazer. E aproveite para mostrar o seu amiguinho pra gente, hein? Mande uma foto sua e do seu animal com idade e nome para melhoramigo.tvratimbum.com.br Ah, e sua foto pode aparecer aqui no site da TV Rá-Tim-Bum. Como cuidar do seu melhor amigo, aqui na TV Rá-Tim-Bum. Ah, e sua foto pode aparecer aqui no site da TV Rá-Tim-Bum.